A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, iniciou sua nova gestão com o anúncio de novas obras. Moema anunciou na manhã desta sexta-feira, no restaurante popular de Lauro de Freitas, mais um empreendimento do Minha Casa Minha Vida para o bairro de Areia Branca. Na realidade, a Caixa Econômica tem a sua própria dinâmica. E dentro dessa dinâmica, nós tínhamos já deixado programado, desde a minha gestão anterior, que naquele local, naquele espaço, nós teríamos cinco empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E eu consegui, até 2012, realizar três deles. E dois ficaram para ser analisados posteriormente. Ou sorte, ou por conta da nossa atuação, coincidiu de finalizar essa análise desses dois que estavam faltando agora. E por conta disso, coincidiu de também estar faltando. Então, foi importante, porque se eu iniciei lá, e seriam cinco, consegui entregar três, agora eu volto para entregar os outros dois. Nós conseguimos tirar centenas de famílias, milhares de famílias, da vulnerabilidade social. Muitos se encontravam em áreas de risco. Nós tivemos seis enchentes em oito anos e nenhuma vítima fatal. Porque botamos as pessoas no bolso aluguel, ficamos pagando o aluguel das pessoas até conseguir construir suas casas, tirá-las do bolso aluguel e entregá-las à sua residência definitiva. Justamente completando os dois empreendimentos que naquela região do Capiarara já estavam programados, é realizar mais um sonho. E é também garantir que as pessoas tenham o que é de essencial para elas, que é a casa própria, que é o lar. Eu considero que a entrega de uma casa é um dos momentos mais importantes para o gestor. Nós trouxemos para o município várias outras faixas. Vocês veem hoje que é lado de frente e em outra cidade. Você olha aqui, você vê prédios em tudo quanto é lugar. Porque você tem Minha Casa Minha Vida, que não é só para aqueles que mais precisam. Ao total, serão construídas 890 unidades na Avenida Progresso, com recursos da ordem de 71 milhões de reais. O empreendimento será realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal e o início das obras está previsto já para a semana que vem. O secretário de Planejamento, Mauro Cardim, comentou sobre a importância da entrega das moradias e sobre futuras obras de habitação que deverão ser executadas por essa gestão. Como secretário de Planejamento, eu vejo isso com muita importância. Porque nós estamos resolvendo um problema muito grave, que é o problema de moradia da cidade de Lauro de Freitas. Mas ainda temos muito a fazer. Eu acho que nós estamos no início do governo. A prefeita tem uma preocupação muito grande com esse setor, com o setor de habitação. Foi uma marca do governo dela nos últimos 8 anos. E nós queremos fazer muito mais. Então, para isso, nós vamos preparar alguns seminários para discutir o planejamento de uma forma global. Inclusive, o planejamento mais extenso, até 2035, para que a cidade possa ter realmente uma política séria de habitação e de planejamento. Nós vamos ouvir os movimentos de habitação. Nós vamos ouvir todos os outros secretários de mobilidade. Para que a gente possa construir grandes projetos de habitação para a cidade e dar um futuro com dignidade para a população de Lauro de Freitas. A vereadora e presidente da Câmara Municipal, Nayde Brito, falou sobre o fato das gestões da prefeita Moema Gramacho serem marcadas pelos programas sociais. É de grande importância, como nós sabemos, e nós temos uma prefeita que já mostrou nas suas duas gestões anterior que sempre teve um compromisso ou preocupação com o social e com aqueles que mais precisam. E com certeza esse projeto só vem reforçar essa tese, que é trazendo de imediato, em uma semana de gestão, 890 unidades do empreendimento Minha Casa Minha Vida. Com certeza a sociedade vai estar agradecendo e acompanhando e vocês da imprensa também com certeza vai estar vivendo um outro momento na nossa cidade, com a nossa prefeita Moema Gramacho.